Ó, Maverick, 240 mil, 900 mil, Big Block, deve ser um 440, por que que fizeram isso, mano? Olha, olha essa GMC, nossa, 280 mil. Muito bem, meus amigos, Lucas Valentim aqui diretamente de Águas de Lindóia 2022 e hoje nós vamos falar sobre dinheiro, conta, grana, investimento e obviamente valores dos carros que a gente vai ver aqui hoje, tem muita coisa para a gente ver. Bom, é o seguinte, o que me parece, sério, é o seguinte, que o mundo está, os preços das coisas estão de ponta cabeça, parece que viraram o mundo assim, ó, de ponta cabeça e os valores viraram junto, aí ficou tudo bagunçado, sério, parece que está assim. Aí, é, eu fiquei viajando ontem, será que na hora dos caras começarem a colocar os valores nos carros, os caras lá na hora de preencher o papelzinho, os caras falam assim, ô, sei lá, ô Gerson, esse aqui é quanto? Ah, esse aí vai ser 30 mil, aí o cara baixa para escrever e fala para o brother do lado, fala, vamos pôr 90, mano, só para ver o que dá, o cara vai, põe, põe, põe 90, põe 90. Ah, ô, Gerson, esse aqui é quanto? Esse vai ser 40. Põe 180, velho, foda-se, põe 180 e a gente vê o que dá depois, não dá nada. Eu acho que os preços estão sendo feitos mais ou menos assim. Brincadeira, tá, não vim aqui falar mal de ninguém, respeito aos lojistas, a gente não deve culpar os caras, né, vai no mercado hoje fazer a sua comprinha do mês, vai ver quanto dá, tudo subiu de valor, não dá para culpar um, culpar outro, o negócio explodiu, ficou maluco mesmo e hoje eu vou mostrar algumas coisas aqui e eu vou tentar mostrar o que pode ser que faça sentido custar tanto e tem algumas coisas aqui que não faz sentido. Vamos tentar descobrir, eu vou dar esse rolê aqui com vocês para a gente entender. Empingandoolho.com, empingandoolho.com.br, você encontra esses nossos bonés, eu peguei o melhor fornecedor de boné aqui do Brasil, que faz para as melhores marcas e falei, eu vou fazer esse para a nossa galera, para a gente espalhar um pouquinho do nosso trabalho aqui no YouTube, só entrar em empingandoolho.com, mirar seu celular aqui que você vai cair direto lá no site e, ó, corre que está acabando e eu não sei se esse modelo vai existir de novo. Olha, o que eu acho é assim, ó, Maverick, 240 mil, bonito, 75 mil Comodoro, 100 mil a Caravan SS, acho que caracterizada. Olha o Opala dos bombeiros, 63 mil. Eu estou aqui no stand do Gustavo Brasil, um abraço para o Gustavo Brasil, gente finíssima. Às vezes a gente bate um papo lá pelo Instagram. Aqui a gente tem um Kuda. E o Kuda, meus amigos, não dá para brincar, porque, ó, 900 mil. Big Block, deve ser um 440. 100% matching numbers. Isso aqui, cara, é até difícil a gente falar de valores, porque isso aqui não fez parte da nossa indústria, não faz parte até hoje. Quando a gente vê um negócio desse, é até difícil colocar valor. É como um Cadillac, os Lincolns, né, os carros que vêm, que vêm de fora. É super difícil. Esse carro aqui, ó, é um Mercury, um Cougar. Quando os caras perderam a mão e fizeram um desenho, no meu ver, muito feio. Esse carro, para mim, é horroroso. Vocês me desculpem, eu queria saber o valor dele, para entender. Vamos continuar aqui, cara, tem muito carro bonito. Aqui, acho que já é, já é de outros caras. Essa picape aqui, eu já tinha visto, lá em São Paulo. Queria saber quanto que ela está valendo. Olha isso aqui, ó. Muito louco isso aqui, é muito estranho, mano. Por que que fizeram isso, mano? Olha. Enfim. Essa aqui, acho que a gente não queria nem de graça. Aqui, um corcelzinho GT. Legal demais. Ó, isso aqui já deve estar valendo uma graninha também. Enfim, vamos continuar, que eu quero mostrar outras coisas ali, bem interessantes. Aí, aqui, ó. Um diplomata. 9.1. Capa de revista. 140 mil. E aí? Faz sentido um diplomata desse custar 140 mil? Não sabemos. Não sou eu que vou dizer. Eu estou só mostrando. Para a gente dar uma viajada aqui. 55 mil. Não sei se ele não tem preço. Aqui, um Fairlane, né? Tipo... V8, 235 mil. Caramba, cara. Não vamos conseguir comprar nada esse ano, né? Não vai comprar nada? Nada, não tenho condições nenhum. Valeu. Ó, te falar uma parada. Clica no botão de se inscrever. Se inscreve aqui no canal. É a forma que você pode fazer para ficar por dentro de toda essa loucura que está acontecendo com os carros antigos. E também ajudar um pouquinho a esse canal crescer. Estou me esforçando ao máximo para trazer só vídeo legal aí para a gente se divertir. Clica aqui no botão de se inscrever. Ó, tirem as crianças da sala. Ou se for deixar as crianças, não fica falando os preços dos carros. Porque se eles descobrirem que custa tudo isso, eles vão passar a não gostar mais desses carros que vocês assistem aí em casa. Ó, esse stand aqui eu não sei de quem é. Tem um Camaro, um XR3 aqui. Umas picapes bonitas ali de fundo. Olha que linda, cara. Nossa, isso é lindo demais. Isso aqui também está valendo. Olha a corujinha. Nossa, olha esse. Olha que legal. Um Chevy Nova. Caramba, que lindo. Que da hora. Quase que é um clássico nos Estados Unidos, né? Não tem pouquíssimos no Brasil. Que legal, não tem preço. Quanto será que vai custar? Navigator. Já não entendo. Aqui era do Nicola, ó. Isso aqui é do Nicola. Já conheço os carros dele aqui, ó. Cara, é difícil falar. Cara, o Nicola é um cara que traz a realidade. Por isso que eu gosto dele. Eu falo em todas as oportunidades que eu tenho de falar do Nicola. Eu falo, o Nicola é prático. Ele é direto. Ele não, cara, não tem firula com ele. Olha os carros que ele tem à venda. Isso aqui, ó. Tudo pra fazer com preço bom. Cara, realmente não tem o que falar. O Nicola vive na realidade. Né? Então isso é muito legal. Olha, tem uns bonitos aqui, hein? Aqui, provavelmente já é um pouco fora da nossa realidade. E o que acontece é o seguinte, galera. Tava aqui batendo papo com o brother ontem. Olha o carro a gás dele aqui, ó. R$ 185 mil. E é um carro todo original. Um RT todo original. R$ 7,8 mil. Lindíssimo. Combinação de faixas e cores aqui, ó. Dificílimo de encontrar. Poderia cobrar facilmente mais de R$ 200 mil nesse carro aqui, ó. Por isso que eu gosto do Nicola. Ele trabalha com os pés no chão. Com uma certa realidade. E é por isso que ele tá toda hora trocando, vendendo. Toda hora, mano. O cara não para. Olha aqui, ó. R$ 75 mil. Um Dart quadrado por menos de R$ 100 mil. Olha, um carro canhão. Isso é muito legal. Eu tenho o mesmo costume de falar do Nicola. Porque é isso que eu falei pra vocês. Então é o seguinte. Aqui tem os carros do Dudu. Né? Do Zero. Esse Dodge aqui. Esse Oldsmobile. Isso aqui é lindíssimo. 98. Isso aqui é maravilhoso. Olha os frisos desse carro. Vamos ver se tem um valor lá na frente. Eu já vi esse carro na garagem dele. Já gravamos um vídeo com ele. Mostrando toda a garagem dele. Todos os carros dele. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é de um bom gosto. Muito, muito, muito legal. Tem valor aqui. Vamos ver. Atenção. Abre o aplicativo. Olha aqui, ó. R$ 165 mil. Então, a ideia é o seguinte. O que que tá acontecendo? Um Oldsmobile. Um carro americano. Não tô falando que é melhor, que é pior. Nada. Mas, cara. Um carro com muito mais requinte. Né? Só de friso aqui tem um Opala. Na moral. Né? Um carro V8. Provavelmente. Não sei se é automático. Vamos ver que motor que tem. R$ 64 mil. Olha o carro por dentro. Olha como é por dentro o carro. É maravilhoso. Olha o painel desse carro. Esse carro é lindo. R$ 160 mil. Né? Se der uma chorada aqui. R$ 165 mil. Se der uma chorada. Cai um pouquinho. E aí? Você vai de Opala. Diplomata. Ou você vai com um V8 desse. Maravilhoso. Gringaço. Raro. De se ver no nosso país. O que tá acontecendo, galera? É o seguinte. Aquele sonho pequeno que a gente tinha. Aquele sonho médio que a gente tinha. Tá praticamente impossível de realizar hoje. Eu tava conversando ontem com outro brother. Ele não tá comprando nada. Um cara que gostava de comprar carros. Trocar e tal. Não tá comprando nada. Eu também hoje acho que eu não compraria nada. Você vê a F100. Quem acompanha o canal sabe que eu tô procurando uma F100. Há tempos. E cara. Não é só pelo valor. Claro. Tem carro que não agrada a gente. Tem carro que não tá bom. Mas cara. O principal fator é o valor. Como é que você vai comprar um carro agora? Eu vi uma F100 ali de longe. Bati o olho. Falei. Nossa. Olha que linda. Deixa eu ver o preço. Fui lá olhar. Uma F100 normal. Uma F100 normal. R$ 280 mil. R$ 280 mil. Cara. É muita loucura, né? Vamos continuar vendo os valores aqui. Não adianta você ficar abrindo o aplicativo do banco aí. Porque o negócio agora só vai piorar. Mas sério mesmo. Dá um desespero, velho. Dá uma certa tristeza ver tudo isso. Ver esses valores. Cara. Tem umas coisas muito malucas. Dá um... Nossa. Olha essa GMC. Nossa. Meu Deus. Olha isso aqui. Nossa. Que coisa linda. Meu Deus. Olha as portas. Cara. Isso é fantástico. Fantástico. Nossa. Olha por dentro. Olha os bancos craquelados. Real. Nossa Senhora. Curioso pelo valor. Vamos ver. De garagem. R$ 190 mil. Olha aqui, ó. R$ 190 mil. V8. Câmbio automático. Ar-condicionado. Capacidade para nove passageiros. Três fileiras de bancos, mano. E um enorme porta-malas. De garagem. Sou fã desses caras. Ó. Olha isso aqui. Olha. Nossa. Olha isso aqui. Isso aqui custa R$ 190 mil. Tem carro aqui que está custando esse valor e não chega nem perto disso. Por isso que eu falo, o mundo está de ponta cabeça, velho. Viraram a gente de ponta cabeça e chacoalhou tudo, mano. Ó. Isso aqui é um tanque de guerra. Land Cruiser. Vamos ver para quem gosta dos jipão aí. Os carros altos. Será que é diesel? É diesel. Turbo diesel. Motor revisado. Quanto está valendo? R$ 255 mil. Esses carros são caros mesmo. Mas do jeito que o mundo não virou de ponta cabeça e a plaquetinha do preço virou, podia estar R$ 400 mil. Né? Ó. Cadillac. Olha aqui. Isso aqui é uma joia. Você compra e guarda isso aqui. Você está investindo dinheiro. R$ 250 mil. Não está caro. Quer dizer, ou está caro. Não está caro porque tem Opala por R$ 180 mil. Tem F100 por R$ 280 mil. É uma F100 quadrada ou um Cadillac desse? Entendeu o que está acontecendo? Está impossibilitando a gente de escolher, de comprar e de realizar sonhos pequenos, sonhos médios. Olha isso aqui. Aí é raro de ver, hein? Olha um Edson. Caraca, velho. R$ 190 mil. Aqui. Não acho caro. Pelo que estão cobrando por aí, não acho caro. Olha isso aqui. Olha o que tem de frizz. Olha que lindo. Olha o teto. Você está maluco. Isso aqui é lindo demais, mano. Lindo demais, ó. Acho que eu estou me perdendo aqui. Olha que legal, cara. Nossa. Olha isso aqui. Olha que lindo. Que imagem linda isso aqui com o sol nascendo. São agora quase oito da manhã. Os carros todos aqui suados do sereno. Faz bastante frio à noite. A temperatura aí cai para mais ou menos uns 10 graus. Não passei por essa picape aqui. Olha que legal. Olha que linda. Quando eu procurei muito das F100 e vi muito anúncio dessas mais novas, né? Dos anos já 90 aqui. Cara, dá vontade também. Porque elas são bem bonitas. Olha os retrovisores. Essa aqui provavelmente é americana. Você vê aqui algumas coisas no padrão diferente. Vamos continuar nos valores. Olha que legal isso aqui. de garagem. Esses caras são mestres também. Meus caras têm umas coisas muito legais. Olha esse Volvo. Sport Wagon 73. Olha os detalhes. Que legal. 230 mil. Uma grana. Mas também... Olha aí. Lindíssimo, hein? Lindíssimo. Olha o carro saindo fumaça. O sol já está vindo quente. O sol está vindo rasgando. Já está calor. Estava frio. Agora o sol chegou. Calor. 129 mil. Vamos ver o Jaguar. 180 mil. Ah, isso aqui é legal demais, hein? E olha os valores já estão subindo. Porque isso aqui só vai subir 250 mil. Olha, galera. Apesar das brincadeiras aqui com os valores. Que nem eu falei. A gente não deve culpar os lojistas. Culpar ninguém. Inclusive, se você está bravo aí com os valores. Igual eu fico às vezes também. A gente deve culpar os americanos também. Porque os preços dos carros lá subiram muito. A coisa valorizou demais. Qualquer V8 lá. Ou não qualquer. Mas a coisa teve uma diferença absurda de preços lá nos Estados Unidos. E, cara, isso reflete automaticamente no nosso mercado aqui. Não dá para escapar disso. E se baixar os valores de mãos lá, é capaz que baixe aqui também. Porque a gente vai seguindo a tendência do que está acontecendo lá fora, né? Aqui a gente tem um Mercury. Um Cougar. É um carro que a gente já teve o prazer de mostrar algumas vezes no canal. De outros proprietários. Aqui é um Continenta. Um Lincoln. Esse carro é maravilhoso. É de um conforto absurdo. Absurdo. Isso daqui é lindo por dentro. É muito confortável. Vamos ver isso aqui. E vou chutar. Isso aqui está cento e... Não. Isso aqui é duzentos pau. Cento e noventa e nove. Acertei lá a mosca, mano. Duzentos mil, mano. Olha isso, velho. Isso aqui custa duzentos mil. E uma F100 custa duzentos e oitenta mil. Aqui o Cougar, ó. Precisando um carinho. Não tem preço. Aí outra coisa que a gente tem que analisar é o seguinte. Aqui, cara, tem carro maquiado. Tem carro restaurado. Tem carro original. Tem de tudo. Como é que você precifica as coisas? Como é que você chega e fala, ah, custa tanto? É difícil pra gente saber. Exatamente. Você está procurando um carro. Você acha um original? Você acha um restaurado? Igual o meu amigo Reginaldo lá, cara. Por que que eu não culpo ele? Eu até defendo ele. Porque, cara, tem um Pointer ali que, sei lá, não tem nem dois mil quilômetros. Sei lá quantos mil quilômetros tem. Como que vai colocar preço num carro desse? É difícil, cara. Ele tem de tudo ali. O Pointer é o carro que mais faz sucesso ali no stand dele. A galera chega ali, só falta ajoelhar e rezar na frente do carro, cara. Então, um carro da década de 70, 80, vai, que nunca foi usado. Um carro zero com pneu original de fábrica. É até difícil colocar valor. Ali, sim. Pô, faz sentido o carro custar muito. E, ó, custa menos de 100 mil, eu acho. A gente vê umas coisas aqui, meus. Um carro maquiado que já foi usado pra cacete. Por 300 pau. Então, a gente fica, a gente que somos os compradores, né? A gente que, nós que somos os entusiastas, a gente fica doido. A gente não entende nada do que tá acontecendo. Olha o Ambasador, o que que é isso? Um Rambler, meu Deus. Olha isso aqui. Não, mano, não é possível. Não é possível um negócio desse aqui. Meu Deus do céu, não é possível. Isso aqui tem que custar 500 mil. Desculpa, isso aqui tem que custar 500 mil. 260 mil. Esse é um AMC Rambler Ambassador. Mano, isso aqui é raríssimo. Nem sabia que tinha isso no Brasil. Um AMC, nem existe mais. Olha que louco. Que louco, mano. Olha os detalhes. Cara, que fantástico um carro desse aqui. Meu Deus. Cara, é o carro mais legal que tem à venda aqui. Sério. Ok, exagerei. 500 pau. É isso que eu tô falando. Tem carro aqui por esse valor que não chega nem perto disso, velho. Aí, ó. Câmbio automático, ar-condicionado, tração traseira, roda de ferro. 270 cavalos, um V8, 327. Cara, muito louco. Pra nós, voltando, pra nós que somos os compradores, a gente fica doidinho. A gente não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Olha, cada carro legal. Meu Deus, isso aqui é de chorar, velho. Vamos ver essa BMW aqui. O que é pra você, hein? Olha, uma SW. 95 mil. Não sei, me ligaram. Agora, não sei se foi você. Esse ano aqui, cara, eu vejo o carro de menos de 100 mil. Já me chama atenção. Fala, olha, menos de 100 mil. Que legal, tá barato. Vou comprar. Sério. Esse ano foi um surto generalizado. Olha, o Fulvia. Aqui sim, ó. Aqui faz sentido, cara. Um Lancia 68, Fulvia Zagato. 470 mil. Aqui sim. Olha só, nossa senhora, meu. Ó, é isso que eu tô falando. Esses são os carros que, ok, raríssimos. Igual tem um Brasinka lá, um Irapuru. Cara, aquilo sim, meu. Aquilo sim é difícil até de colocar preço nisso. Isso aqui também, quanto custa, quanto vale. É muito difícil. Bom dia, bom dia. Bom dia. Não sei de quem é esse stand. Ah, oficina artesanal? É o pessoal da Moca lá, não é? Eu já tentei ir lá gravar com eles. Ninguém me respondeu. Vamos ver se eu consigo ir lá. Cara, isso tá muito bonito. Eles são uma oficina de restauração e customização. Olha os carros dos caras, velho. Ó, tô fazendo um jabá aqui. Ave, a gente viu esse Impala acelerando ontem. O cara funcionou o motor, ó. Vendido pra Goiás. Vendido pra Goiás. O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu, cara, o cara realizou um sonho aqui, absurdo, pra mim esse Chevelle é um dos carros dos muscle cars mais bonitos que tem, esse ainda é um quatro portas, cara, isso é de um bom gosto, fantástico, essa lanterna traseira aqui, nossa, esse carro cupê duas portas é maravilhoso, vamos ver um carro ligando ali, vamos ver se a picape tá vendo aí, 220 mil, olha aí, não tá bom esse preço? Eu já não sei mais nada Olha o camarão, impecável, olha lá, os caras vão tirar o carro pra fora, deve ter vendido Olha, 350 mil esse Camaro aqui, olha Olha esse aqui, olha O que passou o teste no Brasil foi esse carro É mesmo? Ele baixou numa medida legal, né? Legal A galera geralmente joga bem pra baixo Olha, 280 mil, pra quem gosta de lasanha O que mais que vocês querem ver? Olha a combinha Ai que legal, olha 145 mil Eu não vou ali que os caras estão organizando ali, vou ficar falando, vai atrapalhar os caras, eu não quero incomodar ninguém Olha o pontinho aqui, o Bonneville Olha isso aqui, ó Isso aqui faz sentido custar meia milha Nem sei quanto é, não tem valor, que pena, mas ó, isso aqui, você não vai encontrar fácil, cara Eu sei que tem essa história do carro nacional que fez parte do brasileiro, hoje ele quer ter E aí os preços subiram, custa agora uma grana, ok, entendi, mas e o produto? A gente olha esse tipo de carro, a gente olha os nossos nacionais, é difícil comparar, porque que... sei lá Desculpa aí se eu tô viajando, se eu tô dando uma pirada aqui, tá difícil, olha o Thunderbird Que é muito bonitinho também, isso aqui é super legal Vamos ver a mecânica aqui, olha que legal, tudo original, muito bonito Olha a bolsa Observatório de água, bem legal, eu tô aqui no Universo Marx, né? Bem legal aqui Tem umas coisas ali, cara, que vai ser bem legal de mostrar Ah, tem aqui ó Olha a Fusca 65 mil Aí, é isso que eu tô... que eu não tô entendendo o que tá acontecendo, entendeu? Carros que... que a gente não imagina tá quase 100 mil já, já passou de 50 mil E aí a gente fica meio... Olha um Crossley 48, olha que da hora Bem legal, hein? Olha que legal Putz, que animal, cara Isso é muito legal E pra colecionador que gosta mesmo Menos de 100 mil Sei lá Sei lá Olha que louco isso aqui Metro 61 340 mil Cara, que item de coleção Pra fazer inveja Pra fazer inveja naquele seu primo doido que só te vê duas vezes por ano Olha que louco, meu Muito, muito, muito legal Olha o Sinca Vamos ver quanto tá valendo um Sinca hoje Ah, não tem preço Nossa, olha o Jaguar aqui ó Aqui sim Aqui Ó O preço tá ali Eu não vi ainda Quanto vai custar, hein? Olha que lindo Isso aqui, mano Olha, brother A gente precisa ganhar mais dinheiro Pra poder comprar tudo isso e guardar Olha, mano Eu entendo você colecionador Que tem dinheiro, compra e guarda Eu te entendo Só pra deixar na garagem Descer Limpar Passar um paninho Ver de perto Ficar admirando Eu te entendo Pode comprar E não usar Aqui vai custar 450 mil Um milhão Um milhão cento e cinquenta mil, mano Um milhão cento e cinquenta mil Faz sentido Faz sentido Tem que custar isso mesmo Ó, vamos chegar num negócio ali, cara Olha, olha essa dupla Claro que eu acho que não é esse que vai puxar Mas poderia Olha isso aqui Tiozinho ali tá bravo pra manobrar Ó O câmbio Freio, né? Freio ou câmbio aqui? Que louco, meu Que legal Mas o mais impressionante é isso aqui, ó Ó Olha que legal Pô, o papelzinho da venda tava ali Ó Nossa Que negócio doido esse barco Olha que insano isso Muito, muito, muito legal Ó Ó Cara Fantástico 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 Que doideira Aqui já tamo no Reginaldo, ó Ó Ó Tudo isso aqui é a área do Reginaldo Eu preciso vir aqui E bater um papo com ele Ó O Versailles que a gente viu lá Noventa mil Cara Isso aqui é sem uso Por isso que eu falo É difícil colocar preço numa coisa que Ninguém usou Que Que foi mantida Guardada direitinho Ó o gol Quanto tá o gol? Quarenta e nove mil O carro é zerado Onde você vai achar um gol? Com a quilometragem dessa Ó O Corsair Também Super Super zerado É até mais caro que o gol Cinco marchas o Corsair Putz, legal demais o Corsair 2 Ó o bichinho feio né Tadinho Tem um V8 aceso ali Vamos lá ver Ah, não vou lá incomodar não Olha aqui ó Corvette ó Esse eu não vi No showroom dele Apareceu uns dias depois Pintura de fábrica Já começa aqui né O carro não foi mexido Trezentos e setenta mil Cara, oito e quatro O cara vai falar o que? Que é caro? Se uma F100 tá duzentos e oitenta mil Um diplomata normal tá cento e pouco Cara, uma Corvette velho Pintura de fábrica Olha isso aqui Deixa eu falar que tá barato Ah, esse outro carro aqui ó Esse eu vi lá no showroom Cara, isso me chocou muito Isso aqui tá barato Catorze mil quilômetros Cento e cinquenta mil mano Onde você vai achar um carro desse Com catorze mil quilômetros? Barato Por um colecionador Um cara que conhece Que gosta Não é caro não tio Não é E tá aqui o monstro Legal que ele trouxe Ontem eu passei aqui Tava ligado Eu passei ali na rua de cima Tava ligado Ouvi o ronco dele de longe Cara, isso aqui é um É... É legal demais Ó Isso aqui é de uma beleza O ronco disso Sai aqui ó A álcool Cara, isso aqui é maravilhoso mano É pra comprar realmente Guardar quando você fizer o seu churrasco lá Na sua casa Que forem seus tios Os primos As crianças Você liga ele e funciona E conta a história dele Conta que era Que é álcool Motor de Dodge Ave Maria É um cara Delírios automotivos E chegamos aqui no Pointer Aí o cara que comprou O Pointer tá aqui Já passando uma serinha nele Beleza? Bom dia, bom Tudo certo? Dando um talento aí Talento na viatura do Reginaldo Cara, esse carro tá fazendo muito sucesso né? Tá A galera pira né meu É um carro da época Um carro que todo mundo Todo mundo pira Esportivo da época né? Cara, isso aqui é de uma beleza velho Os pneus são originais Aí eu fiquei trocando ideia com o filho do Reginaldo O moleque tava aqui velho A gente tava vendo a galera passando com o celular Gravando, falando, mostrando Falando, o pneu é original Olha, eu nem sabia do valor dele Não falei nos nossos vídeos com o Reginaldo De Campinas Não quis entrar em questão de valores Justamente pra não poluir o vídeo Eu queria, era a história do Reginaldo Eu queria trocar ideia com ele Sem falar de valor Agora eu tô descobrindo quanto vale O Pointer dele Ó, 190 mil Raridade absoluta O cara falou ali mesmo 190 mil é o Pointer Ó lá E olha que legal que ele trouxe Olha que animal 17 mil 17 mil Vale uma mobilete da época lá Uma XR Olha que doideira Olha aquela encrosse mano Olha isso mano Ó, 4.900 até 8.900 Cara, isso é fantástico Isso é demais É muito legal Poder mostrar pra vocês aqui os valores Mostrar a loucura que tá acontecendo no nosso país e no mundo com os valores Não é só o Brasil Tá que tá essa loucura Então não tem muito o que fazer Bom, tá aqui um monstro Acabou de ser finalizada Acabou de ser finalizada toda a restauração do carro Pintaram o carro de novo Ó, pneus novos Ó, carro V8 350 250 215 mil 88 Cara, isso daqui É um sonho De caminhonete É um sonho de caminhonete Estofado, ó Interior, azul Um espaço aqui atrás Para as crianças Isso é um sonho americano Aqui em nosso território Não liguem Para as lanterninhas sobrando O cara comprou E não deu tempo de chegar E trazer ela montadinha Ó, ficou faltando Os dois lados Estava vindo dos Estados Unidos Não deu tempo De trazer Olha para a nossa sorte Está aberto aqui Para eu mostrar Olha isso aqui Na boa Isso aqui para mim Vale os 215 mil Com certeza Nesse estado que está aqui Cara, é o que eu falei Desculpa ficar mencionando Essa F-100 que eu vi Ó, tem até uns adesivos ainda Zerado, mano Zerado Ó, 280 mil Eu vi uma F-100 como essa aqui, ó V8 280 mil Cara, é muita loucura Aqui Ontem eu bati o olho nessa Falei Putz, que legal Aqui, ó Menos de 100 mil Quatro cilindros Tem ar-condicionado Putz Fiquei olhando Fiquei namorando Essa caminhonete aqui Mas eu gostaria tanto de uma V8 Fiquei olhando Falei, putz Será que é essa? Será que eu compraria essa? Cara, como está difícil as coisas Olha que legal por dentro Ó, bem arrumadinha Bem ajeitado O carro é bom por baixo Toda revisada Essa pintura, apesar de fosca Não está feia Mas aí o que eu te falo, ó Tem uma parada que é muito louca Tem muito carro maquiado Que cara, como é que a gente vai saber, né? Então, além da loucura dos preços, cara A gente tem que tomar cuidado Para entrar numa Para não entrar numa roubada Né? De comprar um carro aí Maquiado Putz É super delicado isso Bem difícil Aqui A gente tem um exemplo, cara De um carro Um pontinha que Le Mans Mano, isso aqui, velho Isso aqui é para custar muita grana Conversível A capotinha Provavelmente original Já queimadinha aí Cara, isso aqui tem que custar muito dinheiro Of, Maria Essas rodas são lindas, mano Essas rodas são lindas, cara Aí um 4, 421 Olha lá 6, 6, 425 mil Faz sentido Faz sentido É isso que custa mesmo Dá uma olhada nisso aqui, ó Olha o bom gosto disso, cara Olha Nossa Senhora Meu Deus do céu Olha, um Thunderbird 60 280 mil Não sei se é caro ou barato Olha Pelo jeito É um preço justo Para um carro desse Muito, muito, muito legal Aí, galera Olha que legal Isso aqui, ó Olha que legal Muito bem acabada Parece muito bonita Olha que interessante isso Aí Quer um café? Tem até banheiro Olha que legal Que legal É uma corujinha Vocês querem saber o valor? 250 mil 67 Muito, muito, muito legal Ó Essas vans aqui Lá nos Estados Unidos Por que que elas se popularizaram Depois do tempo, né? Porque esses carros Eram os únicos Que sobraram Que ainda eram produzidos Com os motores V8 De cabeçote grande Os big block Então quando eles começaram a sobrar Nas crises lá Do petróleo Não sei o que Foi por isso que a molecada começou A customizar Essas vans aqui Por isso que elas surgiram Todas diferentes aí Restauradas Com pinturas legais Igual essas daqui Com faixas e tal Porque elas ainda carregam Uns V8 De bloco grande O Tássio da PJS Que me contou essa história Achei bem legal Bom, e falando em valores Eu deixo aqui o vídeo Que eu fui No Reginaldo de Campinas A visita que eu fiz Pro showroom dele Cara, foi um momento fantástico Aqui do canal Uma oportunidade muito legal De o Reginaldo aparecer Que ele nunca aparece E de a gente poder mostrar também Bastante aí do trabalho dele Como funciona, beleza? E ó Agora Hoje Bem mais vazio Ontem Esse horário Já não dava pra andar Sério Não dava pra andar Tipo um Rock in Rio Quando o Iron Maiden Entra no palco Tô mostrando as barraquinhas aqui Pra quem não conhece Pra quem nunca veio Cara, tem umas Quatro ruas Que são assim Cheia de barraca De peças Ó, tem até óculos Muita peça Muita peça Pra todos os tipos de carro Todos os anos Todos os motores Muita coisa mesmo